Fala galera! A gente tá fazendo aqui o molde pra fazer os forros aqui do chão, do piso, da combi a madeira já tá ali já já a gente vai lá pra cortar e aí a gente vai trazer o resultado vocês vão falar pra gente se fochou ou não começou fazendo aqui uns testes pra ver tirando o molde com papelão pegamos um papelão mais rígido e tá dando um trabalhinho é fácil? não e aí vamos seguindo aqui daqui a pouco mais primeiro molde concretizado daqui da parte de cima e agora a gente vai levar pra poder fazer o risco na madeira e aí 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 César Roberto César Roberto de primeira de primeira encaixou o filé ó precisa só fazer um ajustezinho aqui e lá aqui tá vou dar uma melhoradinha no acabamento ó porque lá tá sobrando um pouquinho ó e aí dêio encaixou bem agora a gente tá marcando por baixo lá pra fazer o corte lá naquela parte lá fizemos a marcação aqui aqui, aquela outra parte, vamos cortar agora, como é que está o acabamento aqui? vai ter que tirar uma lasquinha aqui ó, só aqui nessa barriguinha vamos lá, já vamos lá agora ficou show ó 1,52 por 1,27 o que é que eu vou fazer? eu vou fazer um piso só até aqui e depois eu corto um pedaço ali para trás o negócio caiu no chão e aí o gênio, o César Roberto montou invertido aí quando você vai fazer aqui ó, olha a altura que fica o negócio ó aí tem um ferrinho aqui que não deixa agora sim a tico tico está montada corretamente vamos ao trabalho agora ela até encaixou ó marcar o outro lado deu 1,27 isso deu certo agora tá um negocinhozão ali que vai ficar aí ó é como uma luva paisão o cachorro sempre sé Tchau, tchau!